Olá turminha, eu sou o professor José de Assis, dando sequência ao curso Primeiros Passos com JavaScript. Nesta aula nós vamos desenvolver este aplicativo para ajudar quem tem carro flex a decidir na hora de abastecer qual é o combustível mais vantajoso para o seu bolso. Por exemplo, você chega no posto de gasolina e o valor do etanol está 2,459. E o valor da gasolina, 3,499. Eu clico aqui no botão vantagem e ele me aponta que é mais vantajoso abastecer com gasolina. Eu tenho aqui um botão de limpar, vou clicar aqui. E aqui, por exemplo, em outro posto, o valor do etanol está 2,799 e o valor da gasolina 3,999. Eu clico aqui novamente neste botão vantagem e ele me fala agora que é mais vantajoso abastecer com etanol. A gente vai desenvolver aqui do zero este aplicativo, porém os principais objetivos desta aula é a gente trabalhar com variáveis numéricas, trabalhar com estruturas condicionais e também entender e trabalhar o DOM, ou Document Object Model, traduzindo modelo de objeto de documento. Eu vou dividir esta aula em duas partes. Vamos lá! A gente sempre começa o desenvolvimento de um aplicativo entendendo o problema. Segundo pesquisas com as montadoras, para usuários de veículos normais bicombustíveis, o mais importante a considerar quando for abastecer o automóvel é a diferença de preços. Isso porque o consumo do etanol é um pouco maior que o consumo de gasolina no mesmo motor. Segundo essas pesquisas, em média, os carros leves mais utilizados nas ruas consomem 30% a mais com etanol do que com gasolina. A partir desta informação, a gente conclui que o uso do etanol é mais vantajoso se o litro custar até 70% do valor do litro da gasolina. Ok, este é o primeiro passo, saber como calcular esta vantagem. Eu vou aqui começar criando, aqui na nossa pastinha JS, uma nova pastinha para este projeto. Então aqui, nova pasta, vou chamar esta pasta de AppFlex. Aqui dentro desta pastinha AppFlex, eu vou copiar três imagens. Deixa eu exibir aqui, miniaturas. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para download destas três imagens. Ok. Vou abrir aqui o Notepad. Linguagem HTML. HTML 2.5. Ctrl E. PT. BR. O título aqui vai ser Calculadora Flex. Aqui em Body H1. Javascript. Aula 5. Calculadora Flex. Barra H1. Eu vou usar aqui agora a tag img espaço src igual e aqui neutro.png. Fecha aspas. Espaço alt igual. Calculadora Flex. Fecha aspas. Fecho aqui a tag img. Vamos lá. A tag img src insere um arquivo de imagem no documento HTML. Esse atributo alt faz uma descrição da imagem. Isso é uma questão importantíssima, tanto de acessibilidade para quem precisa usar um leitor de tela, e também para a indexação desta imagem nos mecanismos de pesquisa do Google. Eu vou aqui salvar. Área de trabalho. A minha pastinha JavaScript. Aqui a pastinha AppFlex. E vou chamar aqui de Index. E clicar aqui no botão salvar. Eu vou lá na pastinha e vou aqui abrir este arquivo com o navegador Google Chrome. Ele inseriu aqui esta imagem. Eu vou aqui simular um erro. Vou remover esta imagem aqui da pasta, por exemplo. Voltar aqui no navegador. Vou atualizar o navegador de internet. Aqui ele mostra este ícone e a descrição que eu fiz da imagem. Muita atenção aqui também com relação à extensão desta imagem. Deixa eu arrastar de novo aqui para a pastinha. Botão direito do mouse. Propriedades. Este aqui é um arquivo com a extensão .png. Ok. Mais uma vez aqui voltar para o navegador de internet. E vou agora atualizar a página. Vou usar aqui a tag form. Já fecha ela aqui embaixo. Form. Aqui uma novidade. A tag input type igual a text. Fecho aqui a tag. Esta tag aqui, input type igual a text, desenha uma caixa de texto no formulário. Eu vou salvar e vou aqui atualizar. A gente tem aqui uma caixa de texto. Eu posso aqui também acrescentar alguns argumentos, como por exemplo, placeholder igual, abre e fecha aspas, aqui eu vou escrever etanol. Placeholder escreve um texto sem destaque, como se fosse uma marca d'água. E aqui também eu vou usar o argumento size igual 8 para diminuir a caixa de texto. Eu vou aqui salvar, voltar aqui para o navegador de internet e vou novamente atualizar esta página. Ok. Ele diminuiu aqui o tamanho da caixa de texto e escreveu etanol. Eu vou aqui acrescentar mais uma caixa de texto, só que agora eu vou escrever gasolina no lugar do etanol. Salvar e atualizar. Voltar aqui para o código HTML. Vou agora inserir dois botões. O primeiro é input type igual a button. Value igual vantagem. Fecha aqui a tag input. E vou inserir aqui um outro botão. Input type igual reset. Reset, atenção, reset é um botão especial que limpa o formulário e a propriedade value igual limpar. Fecha aspas, fecha aqui a tag. Salvar tudo. Mais uma vez aqui, atualizar a página aqui no navegador. E ele inseriu aqui os dois botões. Se eu clicar aqui neste, não acontece nada. Este botão limpar, se eu clicar agora, não acontece nada. Porém, esta propriedade reset, ela já vem pré-definida. Se eu escrever alguma coisa aqui, por exemplo, 2,7 e a gasolina 3,9. Se eu clicar aqui neste botão limpar, ele já limpa aqui estas duas caixas de texto. Eu vou aqui retornar para o HTML. E aqui, antes do fechamento da tag do corpo, a tag barra body, eu vou aqui acrescentar a tag script, src igual, vou chamar aqui de calcflex, o nome do documento javascript que eu vou criar, .js. Fecha aspas. Precisa fechar com barra script. Fecha a tag aqui. Bom, nós vimos nas aulas anteriores que o navegador de internet executa o script assim que ele é encontrado. Ao executar o script, o navegador interrompe a renderização da página até o script ser executado. Alguns alunos sempre me perguntam qual é o melhor lugar para chamar o script. E a resposta vai depender do que ele faz. A recomendação mais comum é chamar o script antes do fechamento da tag barra body, por uma questão de performance. Pois o conteúdo do site, ele vai aparecer, ele vai carregar ao usuário sem ter de esperar a execução do script. Vou salvar aqui. Eu vou aqui abrir um novo documento. Selecionar a linguagem javascript. Vou começar aqui documentando este código. Barra, asterisco, asterisco, enter, asterisco, js, aula, 5, calculadora, flex. Arroba, autor, professor, js, de Assis. Enter, asterisco, barra, enter. Vou passar aqui uma dica bem legal. Eu vou aqui digitar alert, escrever a palavra teste, ponto e vírgula. E vou aqui salvar este documento dentro aqui da pastinha app flex, onde está o arquivo html e as imagens. O nome deste documento é calcflex. O notepad já seleciona aqui a extensão ponto js. Salvar, vou retornar aqui ao navegador de internet. E vou aqui atualizar esta página. Ele me chama aqui o alert. Ok. Esta aqui é uma dica que eu sempre passo aos alunos para ter certeza que ele linkou aqui o documento javascript. Ok. Eu vou finalizar aqui neste ponto a primeira parte desta aula. E na próxima aula nós vamos finalizar a construção deste aplicativo aprendendo a trabalhar com variáveis do tipo numérica, aprendendo a trabalhar com estruturas condicionais e principalmente aprendendo a usar o DOM. Por hoje é só e não esqueça do joinha.